Fala galera! Começando mais um vídeo para o nosso canal, hoje a gente vai fazer um vídeo especial sobre esse Soundcraft aqui, esse aqui é o i24R, é uma interface totalmente digital, né? É uma central onde você faz todos os inputs e controla tudo via software, né? Ou via computador, laptop ou via tablet e celular, tá? Então a gente vai abrir aqui hoje, a gente vai mostrar para vocês e vai mostrar o funcionamento desse equipamento aqui Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aí que sempre tem coisa legal, tá? Deixa seu comentário aí que sempre fortalece para a gente Vamos lá galera! Pau na máquina! Então vamos lá galera! É o seguinte, como eu falei para vocês, é uma interface, né? Uma central Onde você consegue fazer todos os seus inputs, ele tem saídas auxiliares também E ele faz o papel da mesa, né? Uma mesa digital, tá? A diferença é que você não tem os faders físicos, né? Os controles físicos para poder utilizar Você vai fazer isso no seu tablet, no seu notebook, no seu computador, tá? A gente vai abrir aqui e vai mostrar para vocês como que é esse equipamento, né? É o equipamento da Soundcraft e ele tem alguns parceiros desenvolvedores também, né? De algumas, de alguns setores de dentro desse equipamento que a gente vai mostrar para vocês aqui, tá? Então abrindo aqui, a gente vai tirar ele da caixa Olha aqui Olha aqui Ele vem bem protegido aqui, né? Você vê que vem bem acomodado para evitar qualquer tipo de acidente Né? Danificar o equipamento Então... Vem bem embaladinho Tá? E esse é o equipamento propriamente dito Você faz a conexão via Wi-Fi, tá? Você tem aqui, ó As antenas de conexão E você tem duas antenas de conexão, tá? Tanto essa quanto essa Aqui você tem as suas conexões digitais dele São dois USBs Um HDMI Para você fazer o monitoramento de tudo Suas entradas de internet Que você pode criar uma rede aqui Ligar via internet, tá? E você tem também aqui o FOOT SWITCH, tá? Que é uma entrada P10 para você ligar um pedal Para você insertar algum tipo de efeito Algum controle também Via pedal, tá? Então você tem aqui na frontal dele Você tem duas saídas de fone de ouvido Duas saídas masters, tá? Que podem ser XLR ou podem ser P10 E você tem saídas auxiliares Você tem oito saídas auxiliares E você tem vinte entradas XLR Sendo que dessas vinte Dez são P10 também Você consegue entrar P10 Além disso aqui na mídia Você tem entrada auxiliar, né? De USB Se quiser dar um play Usar alguma coisa para tocar Você pode gravar também via USB E esse USB aqui para comunicação via software, tá? Você tem também duas entradas LR aqui de baixa impedância, tá? Os únicos knobs que você tem aqui é o mix, tá? LR, tá? O volume da sua saída LR aqui, tá? E o volume dos fones de ouvido, tá? Então é um volume para as duas saídas, tá? A gente vai mostrar para vocês o software, né? Como que é o funcionamento dele com o software, tá? Então, na parte de apresentação física do produto é essa, tá? Você tem a entrada dele aqui de AC Uma chavinha liga e desliga, tá? E desse lado, como eu tinha mostrado para vocês As entradas, as conexões digitais aí que você tem com ele, tá bom? E tudo isso aqui é controlado via software, tá? Então você pode ligar até dez aparelhos aqui Para controlar de forma independente Então se tiver uma banda tocando Que nem aqui, ó Se tiver uma banda tocando Você pode fazer o seu controle master, né? O controle principal de um notebook, tá? Só que cada músico pode ter um celular Um tablet lá na frente dele E ele controlar de forma independente O monitor que ele está utilizando, tá? As configurações do monitor dele e das saídas Então você pode controlar as oito saídas de formas independentes Você pode ligar até dez aparelhos para conectar isso aqui Via Wi-Fi E a gente vai mostrar para vocês ele funcionando, tá? Então vamos lá, galera Tá ligado aqui, tá? Eu fiz a ligação dela Fiz um input aqui LR 1 e 2, tá? Fiz um notebook aqui IP2 ligado, tá? E o que que acontece aqui? O conceito de operação é como qualquer outra mesa, tá? Digital Não tem muito erro, ó Você tem os faders, tá? Na página inicial O conceito é o mesmo, de operação O que muda é a praticidade que você tem com isso aqui, tá? Você fez um input aqui E as mandadas aqui, tá? Então eu estou mandando para a potência A potência está mandando para minhas caixas passivas, tá? Então o que que acontece aqui? É para você acessar aqui Você não precisa instalar nada no seu computador Você acessa via Wi-Fi Então a Soundcraft ela gera um Wi-Fi Ela tem uma rede interna dela E você acessa o IP dessa rede, tá? Então você vai acessar o IP dela no seu navegador No navegador do seu celular No navegador do seu notebook, do seu tablet E automaticamente você vai conectar nessa rede E ela já vai te dar essa página aqui de controle Então você não precisa instalar nada no seu celular, no seu notebook É totalmente online O software de operação é gerado por ela via Wi-Fi E aí você conectando aqui, né? No seu navegador do seu computador Do seu tablet ou celular Você acessa, tá? E os comandos aqui você tem tudo aqui Você tem nas configurações Você tem aqui, né? Os modos que você pode utilizar As funções que você pode pôr no pedal Né? O chaveamento aqui de como que você quer operar, né? Se você quer pré, se você quer pós Né? O master Se você No caso aqui o HDMI, né? Se você quer ligado ou desligado Né? Enfim Você tem aqui os volumes De... De... Do headphone Do retorno solo Né? A forma que você quer fazer o retorno solo Tá? Isso... São algumas configurações que você tem Você tem aqui As suas mandadas de efeito Você tem aqui as suas mandadas auxiliares Tá? O mix Né? Na página inicial Então assim É muito prático Muito rápido De você instalar De você configurar Não exige muita... É... Experiência pra configurar Tudo plug and play Tá? E o melhor é que você não precisa instalar nada Né? É tudo online Tá? Eu vou tentar mostrar pra vocês rapidinho no celular Como que a gente... É... Faz essa configuração Tá? Essa... Comunicação na verdade Você vai ligar o Wi-Fi do seu celular Né? Ou do seu tablet E vai aparecer aqui já Soundcraft UI 24 Tá? Então você... É... Conecta nessa rede Tá? É automático Ela vai conectar Tá? Já mostrou que tá conectado E... E aí ela vai te perguntar Né? Você vem no seu navegador aqui ó Vamos aqui nesse aqui Você vem no seu navegador Coloca... O endereço Que é... 10... É... 10... 10... Ponto... Peraí que tá tudo errado aqui Peraí Aqui... 10... Ponto... 10... Ponto... 1... 1... Ponto... 1... Opa... Faltou um ponto aqui Peraí... Ponto... 1... Tá? Então você entra no seu navegador No seu Google Chrome Qualquer um deles Ele já vai te perguntar Se você quer conectar um tablet Ou um celular Tá? Soundcraft já tá te perguntando isso Aí seleciona Tá? Ele vai carregar Online Tá? E aqui já tá o seu... Né? A... A... A sua... O seu software Ele já tá aqui Deixa eu colocar aqui a rotação de tela Tá? E aí... Aqui já tá... O controle Exatamente... Espelhado Tá? Com... O controle lá É online Tá? Não instalei nada Simplesmente... Conectei 10.10.1.1 Tá? E... Você tem... Tudo que eu mostrei aqui no notebook Você tem aqui no celular também Tá? E pode ser seu tablet também Pode ser... É... Qualquer... Tipo de aparelho Nesse sentido De... Tablet celular Ou notebook É isso aí galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido É um equipamento Bem prático Bem fácil de utilizar Né? Bem compacto né? E... Te dá essa liberdade de você utilizar Com até 10 aparelhos Né? De forma independente Né? Bem prático Bem legal Espero que vocês tenham curtido aí Se inscreve no canal Que sempre tem novidade Tá? Curtiu? Curte aí Clica aí no sininho aí Que sempre vai ser avisado das novidades Beleza? Deixa seu comentário aí Sua dúvida Sua sugestão Sua crítica Tudo é... É bem proveitoso pra gente aqui A gente aproveita E aprende um pouco mais também Beleza galera? Um abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau